Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais encanto nosso amor Não tem mais eu e você Foi bom enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair e bater na porta Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Adeus